o pessoal vamos lá mais uma simpatia pra vocês em essa simpatia aqui é a simpatia da vela é uma simpatia para fazer a pessoa que não quer te procurar a pessoa que parou de falar com você a pessoa que tem muito orgulho vamos fazer essa pessoa vem atrás de você né vamos tirar esse orgulho dessa pessoa você vai precisar de uma faca de fósforo e da vela somente isso que você vai fazer você vai pegar essa faca vai escrever vai escrever o nome da pessoa do pavio para baixo o nome dela toda com data de nascimento tá que você vai fazer escrever o nome você vai vir aqui ó vai cortar vai cortar essa parte aqui entendeu cortei você vai fazer um novo pavio aqui ó simples entendeu porém muito forte muito eficaz fez esse pavio aqui novo a gente sabe que você tem que fazer fora da sua casa por causa da energia tá escreveu o nome da pessoa do pavio para baixo fez um novo pavio você vai acender tá desejando que essa pessoa volte que ela te procure quando você acender do lado de fora da sua casa você vai utilizar o fósforo tá acendendo a vela você vai mentalizar a pessoa tudo que você quer que ela venha rastejando que ela vem implorar o seu perdão que ela venha com muito amor que ela venha doce essa vela vai virar a cabeça dessa pessoa e ela vai vir doce pra você não esqueça de dar o like compartilhe lembrando que temos consulta personalizada fazemos e desfazemos trabalhos ok tchau galera até a próxima